Chiu-chu-chu-ru-chu Vida é um grito de gol É um banho de mar Em perna e verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é revolução É deixar como está É uma velha canção Deus nos deu, Deus dará Vida é solidão É a turma do par É partir sem razão É voltar por voltar Vida é pauta, é plateia É cadeira vazia É rotina ou de ceia É sair de uma fria É um sonho tão bom É a briga, é maldade Vida é um grito de gol É um banho de mar É inverno e verão Vida é mentira Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é um grito de gol É um banho de mar É inverno e verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é mentira, é verdade 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 Obrigado.